Música Boa tarde pessoal E é com imensa alegria que mais uma adoção acabou de sair aqui no nosso abrigo Estou aqui com a Letícia, com o Guilherme também Foram eles que adotaram essa bonequinha aqui Olhem só, vou ficar aproximando, olhem que linda pessoal Assim como ela, muitos outros animais estão aqui em nosso abrigo também aguardando por um lar Então venham também, agendem e visitem o nosso abrigo para que vocês possam estar adotando um pãozinho, um gatinho Até mesmo um porquinho da Índia E mais produtos disponíveis aqui em nosso abrigo para adoção É isso aí pessoal, muito obrigada e um excelente final de semana a todos Tchau, tchau Música 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 Música